A ave mensageira A ave mensageira Santa Maria da Paz Ó estrela que nos guia Santa Maria da Paz Tua mensagem impulsiona A transformação Um altar foi elevado Um novo templo consagrado Um portal ao infinito Um portal de salvação Te louvamos Ponte Mãe Grande Espírito de paz Descende agora Tua luz Por todo este lugar Mãe universal Santa Maria da Paz Com amor nós te saudamos Santa Maria da Paz Brancas rosas te ofertamos Santa Maria da Paz Ó estrela que nos guia Santa Maria da Paz Tua mensagem impulsiona A transformação A transformação Somos filhos de Maria Somos filhos de Maria Filhos da redenção Seus guerreiros da paz Seus guerreiros do perdão Somos filhos da graça Filhos da misericórdia Pois em Cristo Pois em Cristo renascemos Quando lhe dizemos sim Em nosso coração Santa Maria da Paz Santa Maria da Paz Com amor nós te saudamos Santa Maria da Paz Brancas rosas te ofertamos Santa Maria da Paz Ó estrela que nos guia Santa Maria da Paz Tua mensagem impulsiona A transformação Santa Maria da Paz Santa Maria da Paz Santa Maria da Paz Com amor nós te saudamos Santa Maria da Paz Brancas rosas te ofertamos Santa Maria da Paz Ó estrela que nos guia Santa Maria da Paz Santa Maria da Paz Tua mensagem impulsiona A transformação